Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens e centros, professor Luciano Geografia, e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, a construção de conhecimento dentro da disciplina como pontuado de Geografia, mais precisamente estudaremos hoje o tema a Biogeografia do Brasil, Biogeografia do Brasil, fica proposto continuadamente o desafio para que você apresente um comportamento proativo, resolutivo, para que você seja cada vez mais esforçado diante desse cenário em meio à pandemia, aulas remotos que se apresentam a você e a nós, situações de dificuldade que você está se deparando, mas tenho plena certeza, convicção que com esforço e fé você vai vencer, nós vamos vencer. Bem, não se esqueçam que a Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para que alunos e professores enriqueçam suas visões, representações sociais e seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de transformação e mudança, assim como o momento atual da chamada mundialização da economia. Por exemplo, hoje se monta uma loja, um site na internet para entender, para atender quem, por exemplo? Qual público? O mundo todo. Biogeografia do Brasil. Vamos falar de biogeografia do Brasil? Vamos falar de paisagens vegetais brasileiras. Já está aí na tela para você observar, né? Paisagens vegetais brasileiras. Gente, não vamos esquecer do seguinte, paisagens vegetais brasileiras são influenciadas por fatores climáticos, elementos climáticos e, precisamente, mais precisamente, a classificação climática brasileira, né? Fatores climáticos. Fatores climáticos, estáticos e dinâmicos. Estáticos. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo, assim como também a vegetação, fatores climáticos dinâmicos, massa de ar, correntes marítimas, fenômenos meteorológicos como é o ninho e lanina e a ação antrópica, mudanças efetuadas pelo homem. Não só fatores climáticos, mas também elementos climáticos, temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Bem, quando vamos falar de paisagens vegetais brasileiras, além de fatores climáticos e elementos climáticos, nós também temos que lembrar do quê? Da classificação climática do Brasil, equatorial, tropical e subtropical. Equatorial, tropical e subtropical. Quando falamos em equatorial, nós estamos discutindo em equatorial úmido, mais perto da linha do Equador, né? Saindo da linha do Equador e indo em direção aos trópicos, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical úmido. E saindo ali do trópico e indo em direção aos polos, né? O subtropical úmido. Comigo aqui na tela, biogeografia do Brasil. Então, aí mostramos no mapa as formações florestais, formações complexas, formações litorâneas, formações herbáceas, que os senhores vão observando a coloração e a descrição concomitante no mapa. Aqui comigo as formações complexas. Nós vamos só observar que essas formações complexas ocupam uma faixa diagonal do território nacional, onde os climas não apresentam umidade constante durante o ano todo e apresentam grande variedade de padrões vegetativos. Comigo aqui, então, na tela. Vamos lá? Cerrado, certo? Cerrado. Estamos discutindo o quê? Formações complexas. Cerrado, formação savânica associada ao clima tropical e aos solos ácidos do centro-oeste. Subdividida em formações campestres, campo limpo, campo sujo e campo cerrado. Cerrado, propriamente dito, né? Censo estrito, árvores de pequeno porte com galhos e troncos retorcidos. Estamos discutindo formações complexas. E o 3, cerradão, árvores de maior porte, formações adensada, característica de ambientes mais úmidos. Intensa devastação provocada pelo agronegócio. Agronegócio, que avança sobre determinadas formações complexas do Brasil. Por exemplo, cerrado, quase todo destruído já pelo agronegócio, né? Caatinga, exclusiva do Brasil, associada ao clima semiárido do sertão nordestino. Uma formação aberta, decidua e com a presença marcante de cactáceas, xerófilas e intensificação do desmatamento causado pelo avanço da agropecuária, das atividades extrativistas. Aumento da desertificação devido à ação humana. O solo perde gradativamente os seus nutrientes, ficando impossibilitado de regeneração natural. Estamos discutindo formações complexas. Falando sobre cerrado, caatinga e agora o pantanal. Paisagem associada à planície inundável da bacia do Paraguai. Presença de lagoas temporárias. Mosaico vegetacional composto de gramíneas, cerrado, matas e xerófilas. Expansão do agronegócio e das atividades relacionadas ao extrativismo mineral. Aumento do desmatamento da região. E aí nós temos também a formação campestres. Campos, características do sudoeste do Rio Grande do Sul, região das Palmas. Associado ao relevo de coxilhas, predomínio de gramíneas, avanço do desmatamento e da arenização. Temos também uma formação litorânea chamada mangue. Característico de ambientes lodosos formados em ambientes entre marés. Composto de espécies alófilas com raízes aéreas, no caso. Bersário marinho, intenso desmatamento, especulação imobiliária e poluição. Vamos resolver uma questão aqui para fixação do conteúdo que estamos discutindo. Então a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças e desdobra-se-lhe-a. Na frente, léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas de galhos, extorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rígidamente no espaço ou estirando-se, flexuosos pelo solo, lembrando um brasejar imenso de tortura na flora agonizante. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na letra A, composição da vegetação xerófila, vegetação xerófila, formação aberta, decídua e com presença marcante de cactáceas. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.